Você conhece bem de Pokémons? No vídeo de hoje, você terá que descobrir qual é o Pokémon pela sombra. Então aproveita e já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você acertar tudo, deixa a hashtag Platinei aqui nos comentários. Número 1 Quem é esse Pokémon? É o Pikachu Número 2 Quem é esse Pokémon? É o Bulbasauro Número 3 Quem é esse Pokémon? É o Tiarmander Número 4 Quem é esse Pokémon? É o Machop Número 5 Quem é esse Pokémon? Número 5 Essa é a Eevee Número 6 Quem é esse Pokémon? É o Snorlax Número 7 Quem é esse Pokémon? Número 6 É o Gengar Número 8 Quem é esse Pokémon? Número 6 Número 6 É o Charizard Número 9 Quem é esse Pokémon? Número 6 É o Mewtwo Número 6 Número 6 Número 6 Número 10 Quem é esse Pokémon? Número 6 Número 6 Você seria um bom mestre Pokémon? Então deixa o like Número 6 É o Squardle Número 6 Número 11 Quem é esse Pokémon? Número 11 É o Mew Número 12 Quem é esse Pokémon? Número 11 Número 11 Número 11 É a Jigglypuff Número 12 Número 13 Quem é esse Pokémon? É o Dito Número 14 Número 14 Quem é esse Pokémon? É o Porygon Número 15 Quem é esse Pokémon? Número 15 Número 16 É o Mr. Mime Número 16 Número 16 Quem é esse Pokémon? Número 16 É o Kubone Número 17 Número 17 Quem é esse Pokémon? É o Psydunk Número 18 Quem é esse Pokémon? Número 16 É o Greninja Número 19 Número 16 Quem é esse Pokémon? Número 16 É o Blastoise. Número 20. Quem é esse Pokémon? Quem se inscreve é legal. É o Gairados. Número 21. Quem é esse Pokémon? É o PJ. Número 22. Quem é esse Pokémon? É o Ho. Número 23. Quem é esse Pokémon? É o Onix. Número 24. Quem é esse Pokémon? É o Dragonite. Número 25. Quem é esse Pokémon? Número 22. Número 27. Quem é esse Pokémon? Número 26. É o Pokémon. Número 27 Sim, é esse Pokémon? É o Ratatá Número 28 Sim, é esse Pokémon? É a Clefable Número 29 Sim, é esse Pokémon? É o Intei Número 30 Sim, é esse Pokémon É o Bellsprout E aí, conseguiu acertar todos? Vou deixar mais dois vídeos pra você Quá, 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 qu